E aí, tudo bom? Vamos que vamos para mais uma videoaula E nessa videoaula Quero mostrar para você Fazer o gesso acantornado O emmaçamento do gesso acantornado Vou mostrar para vocês o gesso aqui Olha aí Olha Está bem feito o gesso aqui O gesso aqui está bem feito Está bem bacaninha Eu vou usar Essa suportinha aqui Para me estar lixando a junta Agora direto no gesso Só para dar uma quebradinha Para tirar algumas rebarcas Uma coisa boa pequenininha Usei aqui uma lixa 36 Eu quis colocar no rodinho Mas aqui Já deixei esse pedaço aqui Para poder adiantar o serviço Mas eu quero mostrar para vocês mesmo O emmaçamento disso No teto A gente vai usar aqui Uma espátula em P Que ela é perfeita Para esse tipo de serviço Estou aqui com a desencarnadora bacaninha E também é uma espátula aqui Para estar fazendo A ajuda aqui com a massa Qual vai ser aqui O primeiro procedimento Eu quero mostrar para vocês A gente vai amassar aqui As juntas E pegar os efeitos Que tiverem no meio Amassando Fazendo essa parte Depois a gente vem E aplica um fundo direto no gesso Por que? Se eu aplicar o fundo direto no gesso Aqui direto Eu não vou conseguir mostrar para você No vídeo porque o fundo direto no gesso Ele é branco E aí eu vou aplicar Vai ficar tudo branco Você não vai ver Não vai entender nada Então vou estar fazendo aqui Essa parte aqui Para vocês verem Vou amassar aqui Esse teto inteirinho Para vocês ir acompanhando aqui O jeito que eu vou fazendo E aí vocês podem ver O jeito que eu posso ver O que acontece Tem umas telinhas Então a gente tem que dar Uma engrossadinha Bem boa Na massa corrida E depois já entrar Depois lixando Para ficar Um fino acabamento Então Vamos aí fazer o lixamento Aqui dessas partes Da junta Mas é uma lixada assim É pouca coisa Porque aqui já ficou muito bom Já ficou muito liso E aí então Só dar realmente Uma quebradinha Para a gente estar preenchendo Com massa corrida Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Ela enche um pouco, mas é uma enxadinha assim, bem de leve. Bem de leve mesmo, só para dar uma acertadinha, só para tirar as rebarbas, sem muita coisa assim. Só para pegar um pincelzinho para tirar a poeira, que é bem pouca aqui, não é aquela coisa exorbitante. E aí, fazendo isso, pode fazer com uma vassoura, faz aí um pincelzinho, sai bem. Tá bom? Então vamos lá para a pitação. Agora é o seguinte, vamos pegar um pouquinho de massa, fazer ela bem mais para a ponta aqui, a ponta, e pegar aqui. Por que? Com a outra desempenadeira você vai fazer, tranquilo, mas com essa daqui é bem mais fácil. só para dar uma empanamada, deixo um pouquinho em excesso. que, pra que, pra que, pra que, pra que, pra que? A gente se mudou? Não, vamos pegar aqui. Não entregar essa coisa todos os importantes. Se, 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 se! Ali você pode deixar o excesso tranquilo porque aqui é o forro contornado, então olha lá, depois você vai dar uma puxadinha e você bem corta, não tem aquele defeito igual o resíduo de plaquinha. O meio não tem necessidade de fazer, só se tiver algum defeito, algum risco, alguma coisa, aí você pode pegar e fazer, porque o meio ele é muito lisinho, se você pegar e der a massa, depois você começar a enxerar, a massa vai começar a sair e isso vai ficar praticamente não contornado. Pode encher ela, tipo uma espátula, assim ó, bem cheinho, porque aqui ela cabe bastante. Isso aí. 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 fazendo assim pra deixar ela juntinho aqui e vem trazendo. E trazendo, ó. Você chegou aqui, você volta, lá no começo, e dá espaço de novo. até o final e aí não tem ninho, não tem nada fica certinho mexeu ó aí aqui fica bem excesso deixa eu te ver me tirando e aí dá pra vocês terem uma noção do jeito que tá ficando aqui nele tem um arranhado aí vem aqui ó já a parte do efeito agora vem faz tudo depois vem dá a segunda demão pra deixar ele vai ficar bem praticamente pronto pra você estar dando a tinta e aí esse gesso aqui ele é bem assim bem mais rápido de se fazer do que o outro de plaquinha um pouquinho mais rápido porque as placas dele são muito grandes e sendo que se ele não tiver nenhum defeito no meio você só vai dar uma lixadinha aqui eu usei a lixa pra poder lixar o meio foi a 220 e a lixa que a gente vai usar pra tá fazendo o lixamento da massa corrida aqui você evita de deixar as famosas costelas que é o excesso de massa que dá nas beiradas e você vem cruzando ele assim e vem trazendo ele prontinho bacaninha com ela que ele já tá ficando aqui depois que ela secar aqui entra com a segunda demão que massa agora vai entrar com a segunda demão vou dar com essa daqui pra vocês verem também porque as vezes você não consegue arrumar uma daquela ou as vezes as cidades não vendem mas tem dessa daqui vou mostrar pra você também que com essa aqui dá pra fazer tranquilamente e eu não tenho problema nenhum e sempre lembrando você pega e aproveita o andando pode ver que aí já tem uma mão nessa parte aí o gesso puxa muito rápido então o tempo de você vir dar uma mão aqui nessa parte de cima é o tempo que tá dando pra ele puxar ele puxa você primeirou ali agora você já vem em segunda então qual é o melhor? você já vai levar praticamente o teto você já vai levando ele próprio que a parede vai ficando com a mão se der esse tempo porque não dá você já conseguiria fazer até a parte de cima mas não dá por causa que esse gesso aqui ele é muito ele é muito grande então o serviço rende muito mais então você vem trazendo pronto com a primeira de mão na parte de cima tudo belezinho agora eu consigo mudar aqui vou mostrar pra vocês com essa interadeira aqui pra ficar que às vezes cria alguma dúvida mas e com a outra também dá pra fazer dá pra fazer tranquilo vamos lá aí vem um esquema encheu aqui a gente vem deixou em excesso também trazendo porém que com ela é um pouquinho mais difícil não é igual fácil igual a outra não ó mas dá pra você fazer o serviço tranquilamente também encheu encheu dando o acabamento dando a última alisada aí, você vai trazer nesse vídeo fazer mais uma parte vou formar o excesso depois que você vai retirar com a espátula olha o quanto que já vai preencher muito bem mais nesse final na hora que você vem passando a desempenhadeira aí você já vai ficar um pouquinho mais leve bem um pouquinho mais leve só para tirar um pouquinho da reberta porque se você pesar muito a mão você vai manter toda a massa aí vamos fazer a última ali a última maior o excesso vou puxando pegando aqui e me trazendo uniu agora você dá um acabamento sem muita força pega aqui ó e dá uma coisa assim bem leve olha aí aqui no meio da outra mãozinha se você quer arrumar aí rematando os meios depois também não fica muito difícil aqui ó aqui ó cantinho deixa um pouquinho do excesso não é mal vamos aos outros vídeos que eu vou explicar para você deixa um excesso nem tirando Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cuidado com isso aí para não fechar. Acabei de tirar as rebarbas. Olha aí. Aí agora. Aqui está a parte da gente poder fazer o lixamento mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui também um pedacinho do lixamento. Que não tem tanto segredo. Mas eu vou mostrar para vocês o jeito que eu vou fazendo. Aqui eu já estou no outro dia. Primeirou tudo até a parte de baixo. Primeirou hoje. Está secando a parte de baixo. Aqui já segundei. Estou me segundando. E o que eu vou fazer? Já que eu vou seguir segundando e a junta que é bem boa de lixar bem rápido. Eu vou aproveitar o andane. Eu vou ir arrastando o andane fazendo. Dando a segunda mão em cima. E finalizando o teto já por causa do andane. Então isso daí também é uma dica muito boa e importante aí para você. Ficar atento no rendimento. Dá para vocês dar uma olhadinha no jeito que ficou aí. Depois de seco. Ficou bem bacaninha. Vai arrumar na lixa. Máscara. Usa sempre um bonézinho. Para poder estar lixando. Eu não tenho aquele costume de ficar muito com óculos. Por causa que ele embaça. Entendeu? Isso aí vai dar costume. Mas eu aconselho você a ouvir. Lembrando que eu vou usar a lixa 220. Aqui nessa. Porque ficou lisinho. A lixa perfeita para você estar usando ainda. Lixa d'água número 220. Ela vai ser perfeita para você usar. É... E aí... A lixada Tem que fazer Praticamente Praticamente fundir A massa No teto Você vai passar a mão Parece que não tem nada Só mesmo a marca de branco Só mesmo a marca de branco É assim que você vai lixando E levando Prontinho aqui Esse tipo de serviço Aqui Vai ficando por aqui a nossa Video aula de maçamento E lixamento do teto drywall Viu? Vocês podem ver Que não tem tanto segredo Assim, ele é bem fácil De se fazer, bem bacana Preste atenção no rendimento Aqui Já está em cima do andame Você já vai fazendo Os dois serviços Teto e parede E levando pronto Porque aí Ficar subindo e descendo de andame É uma coisa muito complicada É chato E vai ficar até melhor Espero que você tenha gostado Até a próxima videoaula Fui Vamos mostrar para vocês O pedacinho que eu já fiz Que eu dei o fundo E o outro sem o fundo Só lixado Olha aqui Só lixado Limpo Você vai lixar Até esses meios Você vai passar uma lixinha Dos vezes vinte Fininha Olha lá agora Com a aplicação Do fundo O tanto que já Ficou bom E depois vem a tinta Ficou bem bacana Ficou muito bom É isso aí Espero que vocês tenham gostado